Se você tá começando agora no mercado, se você tá procurando aí, eu tô vendo, inclusive, hoje, eu tava, me mandaram aí umas perguntas hoje, eu tava acompanhando, né, o pessoal perguntando sobre mesa proprietária, e cara, assim, eu vejo isso desde que o mundo é mundo, mas eu vou comentar sobre isso, até porque, quando alguém me perguntar, eu já vou mandar esse corte direto pra eles, né, todos os, todo santo dia, alguém me pergunta sobre mesa proprietária, todo santo dia, ah, Rona, porque tem a empresa A, tem a empresa B, deixa eu te dizer um negócio, existe um modelo de negócio, existe um business que, é, sim, existem grandes empresas, não é porque a empresa é grande que dá certo, exemplo, lojas americanas, não é porque a empresa, tipo, as lojas americanas, 100 anos de empresas, de empresa, né, e vocês vendo um dos maiores escândalos no mercado financeiro, um dos maiores escândalos no mercado nacional, né, então não é porque, ah, Rona, mas a empresa é tão grande, você tá falando isso, e a empresa é tão grande, não interessa, o americano era gigante também, e olha o que tá acontecendo, né, então, assim, existem algumas empresas, empresas grandes, inclusive, que elas oferecem um modelo de terceirização de conta, não vou usar a palavra banca, porque soa muito estranho eu usar essa palavra terceirização de banca, mas eu quero fazer você refletir sobre o seguinte, imagina o seguinte, imagina que eu sou uma pessoa podre de rica, multimilionário, bilionário, trilhardário, só que eu sou um cara que tenho tanto dinheiro, e eu tô tão disposto a correr risco, que eu vou abrir publicamente, para as 100 pessoas que estão me ouvindo agora aqui no YouTube, aqui na minha live, para o melhor daqui, eu vou fazer uma prova, para você, tá, você vai fazer uma prova aqui comigo, e os melhores, quem passar nessa prova, eu vou dar o meu dinheiro para você operar, e aí a gente divide o lucro dessa operação, aí você vai dizer assim, poxa, Rona, mas isso não é o trabalho de um fundo, isso já existe, não é um fundo de investimento não faz isso, por exemplo, hoje eu sou contratado por algumas empresas de investimento, para eu rentabilizar o capital delas, através de operações de trade, especificamente no swing trade, e realmente, isso existe, agora você, olha a diferença de uma empresa que contrata um profissional com mais de 10 anos de experiência, e resultado comprovado, com MyFXbook, isso aqui não é print de Instagram, não é resultado gravado de YouTube, se você pesquisar agora, Everinvest, MyFXbook, você vai ver todas as minhas contas públicas, com histórico de longo prazo, e históricos positivos, aparece aqui a minha média mensal, olha, 10%, 10.32% é a média que eu venho fazendo ao mês, e claro que hoje, por exemplo, um banco, com fundo de investimento, vai olhar uma média dessa, vai dizer, pô, moleque é bom, vamos colocar uma grana para ele operar, vamos colocar um investimento ali, para ver se rende, pelo menos a metade disso, isso existe, isso é assim que funciona o mundo. Agora imagina o contrário, que sou eu, que tenho muito dinheiro, e dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês, eu vou agora escolher um de vocês, o melhorzinho aqui entre vocês, jogando muito para baixo, tá, porque é assim que funciona, eu vou escolher aqui o melhorzinho de vocês, para, vocês vão fazer uma prova, e quem for bom, eu vou dar o meu dinheiro para você operar. Isso não soa esquisito? Para para pensar que existem profissionais capacitados no mercado financeiro para fazerem isso. Eu estou dando um exemplo, eu sou um deles, mas vou dizer o seguinte, imagina que eu sou o pior do mundo, dos caras capacitados. Não vou nem dizer que eu sou a última bolacha do pacote, imagina que da galera que é capacitada para rentabilizar hoje o dinheiro, de um fundo de investimento, de um banco, de uma instituição financeira, imagina que eu sou o pior do mundo, está aqui, o meu resultado público de 10,32% ao mês, imagina que eu sou o pior de todos. Faz sentido para você, essa galera que tem grana, colocar esse dinheiro na mão, de uma pessoa que eles não conhecem, só porque essa pessoa passou numa suposta prova, que inclusive, a pessoa que passou na suposta prova, vai pagar para fazer a prova, e ela vai contratar uma espécie de conta para ser negociada, eu estou colocando entre aspas aqui, porque eu vou te dar o benefício da dúvida, não sou eu que vou te dizer que o negócio é certo ou errado, principalmente porque ninguém me disse no começo isso, eu estou colocando o benefício da dúvida para você, vê se isso faz sentido, vê se faz sentido, eu não estou ganhando nada em falar isso ou falar o contrário para você, não estou aqui para me te vender nada também, eu estou aqui só para me te dar o benefício da dúvida. Faz sentido hoje, quem tem dinheiro, uma instituição, uma empresa, um banco, um fundo, etc, colocar esse dinheiro na mão de pessoas que ela não conhece, não tem relacionamento nenhum, os meus clientes institucionais, são clientes que eu tenho relação há anos, teve cliente, por exemplo, que eu só consegui esse cliente depois que eu entrei no UBS, por exemplo, que eu tive na porta do UBS, em Zurique, senão eu nem tinha conseguido, para vocês terem uma ideia. Então faz sentido hoje eu receber 100 mil dólares, tem uma mesa proprietária que disponibiliza mais de 100 mil dólares, para você operar, como se fosse, vou dar o meu capital para você operar, é só você pagar essa prova, passar na prova, e você vai ter o resultado aqui, que você vai ter o saldo que você precisa para operar na sua conta. Aí ele vai destipular umas regras ali, são umas regras, inclusive, muito salientes, para não dizer outra palavra, as regras de disputa, as regras de contemplação dessas contas são difíceis, não é qualquer pessoa que consegue, e ainda mais, a pessoa que consegue, na maioria das vezes, é na sorte. você não vai ver ali no longo prazo. Resumindo, por que eu estou te dizendo isso? Vale muito mais a pena você pegar os seus 100 dólares, que você iria contratar uma conta virtual, para você fazer ali, operar o capital dos outros, nessa história desse sonho mirabolante, de, ah não, eu estou contratando, Ronald, um saldo de 100 mil dólares com esses meus 100 dólares, eu estou contratando um saldo de 100 mil dólares, porque os caras são muito bons, eles têm muito dinheiro lá, e eles querem dividir o risco comigo, e aí eles vão me emprestar esses 100 mil dólares, para eu operar. Olha onde é que está a pegadinha, sabe onde é que está a pegadinha? Sabe aonde é que está a pegadinha, da mesa proprietária, quando ela condiciona a sua operação, a uma única corretora, aí que está a pegadinha, aí que está a pegadinha. Então, por exemplo, eu não conheço, porque não é a minha praia, não sei se existe alguma mesa proprietária, que ela disponibiliza, a flexibilidade de você escolher, onde você vai operar, não sei se existe, mas a pegadinha está aí. Por quê? Porque quando a pessoa condiciona e diz assim, olha, tem que operar exatamente ali, isso é extremamente suspeito, é extremamente suspeito. Por que eu só posso operar naquele lugar? Ah, porque tem uma parceria, porque está ganhando alguma coisa. É suspeito. É suspeito. Se eu tiver a flexibilidade para operar onde eu quiser, sei lá, numa corretora, na Conchichina, que seja, tá, pelo menos já é menos suspeito. Pelo menos eu tenho essa liberdade de escolher onde eu quero operar. O que não é o caso. Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque durante muito tempo, vocês vêm acompanhando os meus relatórios aqui de MyFXbook, tá, e muitos de vocês vêm percebendo que eu opero em vários lugares. Então você tem a disponibilidade de operar onde você quiser. Sempre eu vou bater nessa tecla de opere onde você quiser, principalmente por quê? Porque você, ó, você tem a oportunidade de você operar onde você quiser, como eu estava falando, principalmente por quê? Porque existe hoje uma carreta de lugares, de corretoras para você operar onde você quiser. Quem me acompanha há mais tempo sabe que as corretoras que eu opero. E recentemente agora, principalmente para ajudar alguns alunos, quando eu digo ajudar, não existe almoço grátis quando a gente fala de mercado financeiro. Não existe. Existe um motivo, por exemplo, pelo qual eu estou aqui. Um desses motivos é desmascarar os picaretas que estão vendendo sonhos e ilusões. Ai, não, dá para você fazer aqui. Dá para você começar com 10 dólares e transformar esse 10 dólares em 5 mil dólares, como eu vi um rapaz inocente falando esses dias. Pô, o fulano pegou 10 dólares e transformou em 5 mil. Cuidado! Pode até ser que isso exista, mas a probabilidade de você fazer isso de novo ou fazer de forma consciente é mais fácil você ganhar na loteria. Que é mais difícil do que você... Você sabia que é mais fácil você nascer bilionário no Brasil do que você ganhar na loteria. Só para você ter uma ideia. Então esquece essa história de botar 10 dólares e tirar 5 mil dólares porque isso não acontece. Tchau! 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 Tchau!